DJ, canto um bar, SC Toma, 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 toma essa botada Catucada violenta Nessa foguenta Catucada violenta Nessa foguenta Catucada violenta Pedi pra sentar de graça Ela me xingou Pilantragem Dá uma sentada de graça Dá uma quecada de graça Dá uma mamada de graça Safada Festa de artista Com as lindas selecionada Muita perva Muita perva pra pouco homem E a Jack de milho não pode faltar por nada Bota no QG do Wink Bota no QG do Wink tem E desce Desce a pé Vem do AVE Sobe Aquela olhadinha Que com a mente Que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o Wink te manda É É É É É É É É É Lançou Chulas do QGzinho do ponte Festa de artista fazendo a selecionada Muita ferva pra pouco homem É a Jack de milho, não pode faltar por nada Bota no QG do Wink tem Várias bandidas pra pica, vem Tô capurando o que deixa bem E do meu lado várias neném Com os B.O. pra abandonar Mais capotã, capua Aproveita e desce a pereca Joga a puni e sobe Dá aquela olhadinha que com a mente fode Porque malandro é malandra Sabe que o time que manda Aproveita e desce a pereca Vem, vai, me sobe Dá aquela olhadinha que com a mente fode Porque malandro é malandra Sabe que o fim que te manda Quando a noite caiu Loura zona azul de fuga na favela Se jogou logo que me viu Estampado desejo de dar a xereca Incrível jogando a podreca Enquanto o balanço lança Louca na madruga Porque a noite é uma criança E quando a bunda ela dança Mas por quem sabe que me ganha Incrível jogando a madruga Enquanto o balanço lança Louca na madruga Porque a noite é uma criança E quando a bunda ela dança Mas por quem sabe que me ganha Incrível jogando a boca Enquanto o balanço lança Louca na madruga Porque a noite é uma criança E quando a bunda ela dança Mas por quem sabe que me ganha E me vou jogar na boca Cair enquanto o balanço lança Procar na madruga Porque a noite é uma criança E quando a bunda ela dança Mas porque sabe que me ganha Mas porque eu faço isso Olá rapazes, aqui é a Bled Estão preparados para o Se prepara Mas uma galera não dá pra entrar Mas uma galera não dá pra entrar Missão pincel In general Nós estamos a embaçada Na galopada Nem oitico no pinho Não aguenta com essa sentada Nós estamos a embaçada na galopada Nem oitico no pinho Não aguenta com essa sentada Alente tudo isso? Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As goiadeiras não dão pra encarar Bota a frigelar chá pra caramba As goiadeiras não dão pra encarar Bota a frigelar chá pra caramba Bota a frigelar chá pra caramba Quero vedecer, quero vedecer Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Ela diz, mas sou embaçada Na galopada Sem ser que o maluco com a nossa jogada A gente não para Não é ser embaçada Na galopada Sem ser que o maluco com a nossa jogada A gente não para Turma da PKT, piloto da Nava Toca, toca, toca tudo nessa porra Enrolando a minha meota Só pra aliviar o estresse Tô cortando gíria, só capa de deserte Chamei do grau, ela ficou impressionada Rouco da ornete, vai passar ralando a placa Maquis me bota saca, toca tudo nessa porra Soca na minha, tu nunca vai Maquis me pôr Maquis me bota saca, toca tudo nessa porra Soca na minha, tu nunca vai Maquis me bôr Maquis me bota saca, toca tudo nessa porra Soca na minha, tu nunca vai Maquis me bota saca, toca tudo nessa porra Soca na minha, tu nunca vai Maquis me bôr Tô sacando, tô sacando, tô sacando É tudo nessa porra Enrolando a minha meota Só pra aliviar o estresse Tô cortando gíria, só capa de deserte, pá Chamei do grau, ela ficou impressionada Rouco da ornete, vai passar ralando a placa Maquis me bota saca, toca tudo nessa porra Soca na minha, tu nunca vai Maquis me bôr Maquis me bota saca, toca tudo nessa porra Soca na minha, tu nunca vai Maquis me bôr Soca na minha, tu nunca vai Maquis me bôr Soca na minha, tu nunca vai Maquis me bôr Soca na minha, tu nunca vai Maquis me bôr Soca na minha, tu nunca vai Maquis me bôr Soca na minha, tu nunca vai Maquis me bôr